Um crime brutal e covarde. Nós estamos em Trindade, aqui na Vila Perpétuo Socorro, região central da cidade. Inclusive fica próximo aqui ao cartório eleitoral da cidade, a sede da OAB. Mais ali pra cima, algumas quadras, fica o Hospital de Urgências de Trindade. Próximo também fica o Fórum da cidade, a sede do Ministério Público. Enfim, de domingo para segunda-feira, na madrugada, nesta casa, aqui na rua São Sebastião, uma idosa, Lina Elias Corrêa, de 85 anos, foi morta dentro da casa dela. A principal suspeita de ter cometido o crime é uma inquilina que ela teria recebido no barracão que fica aos fundos da casa há cerca de quatro meses. Ela teria contado com a ajuda de dois comparsas, inclusive um seria um namorado dela. Isso tudo ainda está sob investigação da polícia. Essa mulher está, no momento, detida aqui na cadeia de Trindade. A família da dona Lina, inclusive a Tamires é neta dela, eles moram no estado do Mato Grosso do Sul. Ainda, ali de segunda pra terça, eles vieram e conseguiram chegar aqui em Trindade. Estão muito assustados. E nesse momento, nós vamos tentar aqui refazer os passos e mostrar o que provavelmente aconteceu com a dona Lina, que foi brutalmente assassinada. Essas pessoas desconfiariam que a idosa teria uma grande quantidade de dinheiro na conta dela e, por isso, a torturaram e a mataram. Tamires, como é que foi aqui? A gente está aqui na entrada da casa, por onde provavelmente esse pessoal entrou e fez o que fez? Então, eles entraram por esse outro portãozinho, foram até ao barracão. Quem encontrou a dona Lina foi a... A minha tia avó Geralda. A sua tia avó, que é a irmã dela, também idosa. Como é que era a rotina? Ela sempre vinha aqui tomar café com a sua avó? Todos os dias de manhã, ela vinha pra tomar café, pra tomar o café com a minha avó. Então, no dia de segunda-feira, ela veio duas vezes, o portão estava trancado. Como estava trancado, ela achou que a minha avó estava dormindo, só que, infelizmente, não estava. Aqui fica o barracão, o barracão onde a inquilina morava. E aqui é o acesso, aqui aos fundos, à casa da dona Lina. Então, a sua tia avó chegou aqui e aqui estava aberto? Estava arrombado. Estava arrombado. Tinha aqui, mostrando que tinha sido forçado, quebrava. Sim, tinha sido forçado, arrebentaram a corrente, estava cocajado, estava arrebentado. Antes da gente entrar na casa, eu quero mostrar aqui a situação. Vou pedir pro Sérgio Márcio pra ligar, inclusive, a luz aí, porque tá meio escuro aqui. Mostrar a situação do barracão onde essa mulher estava morando. Aí a gente vê, ó, lata, garrafas de bebidas. Saindo daqui, o que é que provavelmente aconteceu, Tamires? Vamos entrar? Vai mostrando pra gente. Provavelmente o portão já estava trancado, porque toda noite trancavam, e daí eles entraram. E depois vieram aqui pra... Aqui a gente tem acesso à cozinha. Onde sua avó estava caída? Bem aqui. Estava amarrada... Quando vocês chegaram do Mato Grosso do Sul, o corpo já tinha sido recolhido e tudo. Vocês não chegaram a ver aquela cena? Já, não chegamos a ver. E a sua tia-avó descreveu o que da cena, da forma que a sua avó estava aqui? Que a minha avó estava deitada, amarrada com os fios... Com o fio do telefone toda... Entre ela. Em volta do pescoço? Entre ela. Sim, estava toda amarrada, tinha marcas também no pescoço, né? Como falaram. Daí estava ela aqui com a poça de sangue, até quando nós chegamos, a poça de sangue ainda estava uma quantidade, uma pequena quantidade aqui no chão. E ela muito machucada? Ela muito machucada. Os bandidos reviraram a casa, provavelmente procurando a senha do cartão da idosa. A idosa, como algumas pessoas mais velhas, tinha mania ali do joguinho, né? Da lotérica, aquela coisa toda, esses jogos por carta, né? Da TV e tal, que compra. E aí ela fazia isso, vivia aí de maneira muito regrada, poucos recursos, né? Só com a aposentadoria. Mas, estaria achando, talvez, que teria ganho cerca de 150 mil reais de premiação. E aí, ela teria comentado, esse pessoal teria ouvido, aqui não tem... é muito próximo, né? O barracão. E eles teriam vindo e cometido esse crime bárbaro, covarde, cruel, torpe. Baseado nisso, querendo roubar um dinheiro que eles achavam que existia. 150 mil reais. 150 mil? Isso. Que eles achavam que existia. Que achavam que teria na conta dela, né? E eles fizeram essa maldade toda com sua avó? Toda por conta do cartão, com 150 mil reais. Como é que foi, depois, quando vocês chegaram, como é que a polícia teve acesso a essa mulher? Quando é que ela foi presa? Vocês sabem? Então, quando nós chegamos aqui, ela já tinha sido presa. O que a gente ficou sabendo é que eles já falaram que era inquilina, então eles já foram em busca dela e encontraram ela na casa do namorado. Então, eles passaram aqui com ela na viatura e dentro da viatura ela falou tudo o que tinha acontecido, o porquê deles terem feito isso, só não falou quem eram os dois suspeitos, né? Então, vamos lá.